Sucesso do café Pode chamar que tem curtição Pegar o som com a mão Festa no interior Festa no interior Festa no interior Aumenta o sol no paredão Bota a sensação pra orar Bora meu parceiro, bora no Brasil Aí que pressão Chama as novinhas Vai rolar esquema no post de gasolina Cerveja zelada Bastada e tem moído de vaquejada Boi no chão Cachaça, mulher, farro, sol do paredão Pode chamar que tem curtição Pegar o som com a mão Festa no interior Festa no interior Festa no interior Festa no interior Olha a pegada Olha a pegada Isso é massa e papá Uma qualidade Redesalde Bota na pressão Vai É o seu salsão Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sabado o pau quebrou E hoje nós bota a pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Beijeiro na brasa da carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinha Nós engolindo o cano Tiragosto com torcinho Parra na cidade é bom Praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom Praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior É diferenciada Vaquejada é vaquejada, bebê Vai A sensação da parede Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sabado o pau quebrou E hoje nós bota a pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Beijeiro na brasa da carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinha Nós engolindo o cano Tiragosto com torcinho Parra na cidade é bom Praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom Praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada A sensação ao vivo é pra tocar Não pare e dá Machuca, bebê, vai Sensação é sensação Ui Vaquejada é vaquejada Alô, Leandro Trai o HC aqui Cadê você? Vem, bora viver Chama Tá trabalhando sexta-feira Por que é desorganizado Já chamei a bebezinho Paredão já tá ligado Porra, Leandro Bota aí o mata é chato Tu trabalha pra viver Tu não vive por trabalho Já chamei a Juliana Que gosta de quicar Já chamei a Gabriela Que gosta de rebolar Que trouxe com a tua amiga As inimiga do fim Porra, Leandro Fata, 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 mundo aqui Viver É diferente de tá vivo Primeiro vem a farra E depois os compromissos E na segunda-feira A gente vê o prejuízo Viver É diferente de tá vivo Primeiro vem a farra Depois dos compromissos E na segunda-feira A gente vê o prejuízo Viver É diferente de tá vivo Primeiro vem a farra E depois os compromissos Eu e o HC A gente faz o prejuízo A qualidade dos paredões Tá trabalhando sexta-feira Porque é desorganizado Chamei as bebezinhas Os paredões já tá ligado Porra, Leandro Bota aí o atestado Tu trabalha pra viver Tu não vive por trabalho Eu já chamei a Juliana Que gosta de quicar Chamei a Gabriela Que gosta de rebolar Que tem esse quarto Amiga dela Azulim Amiga do fim Porra, Leandro Tá faltando tu aqui Viver É diferente de tá vivo Primeiro vem a farra Depois dos compromissos E na segunda-feira A gente vê o prejuízo Viver É diferente de tá vivo Primeiro vem a farra E depois os compromissos Na segunda-feira Só pra juízo Viver É diferente de tá vivo Primeiro vem a farra Depois dos compromissos E na segunda-feira A gente vê o prejuízo Bota! Dois Que inaguentar meu filho Corra! Torou! Calga meu filho É a sensação Do paridão É uma banda Sensação Bota na pressão Vai! Nós é o terror do camassu Aquariano nato Quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa Sensação é foda Vai! Nós é o terror do camassu Aquariano nato Quebra a cama dessas putas Pega essa amiga Me desculpa Sensação é foda Minhas mulheres Até andam junto Eu tentei Não sei moleque Com você Eu tentei Mas quem não erra Em 2023 Tudo perfeito Esse ano Até tu virar minha ex Eu tava curtindo Com os bandos Você puxou Que eu chorei Quem te disse Que homem não chora E fiz gozar Mas eu pisei na bola Queria até andar na linha Mas o tesão não colabora Por causa disso O Cruz Venna não namora É por causa disso O Cruz Venna não namora Topa do complexo As ovinhas adoram Quando eu toco essa Tuas amiga Quando eu toco essa Tuas amiga Rebola Som do paridão Vai! Pra tocar no paridão Sensação papá Paredinho Sensação E a gravação DJ Emanuel Nós é o terror Do Kamaçuta Vai! Aquariano nato Quebra a cama Dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa BH é pequeno Minhas mulheres Andam juntas Nós é o terror Do Kamaçuta Aquariano nato Quebra a cama Dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa Sensação é foda Minhas mulheres Andam juntas Eu tentei Não sei moleque Como você Eu tentei Mas quem não erra Em 2023 Tudo perfeito Esse ano Até tu virar minha ex Tava curtindo Curvando Você puxou Que eu chorei Quem te disse Que homem não chora Te fiz gozar Mas eu pisei na bola Queria atrasar na linha Mas outras não colaboram Por causa disso Cosmen não namora É por causa disso Cosmen não namora Topa do complexo As ovinhas adora Quando eu toco essa Tuas amigas verbola Som do paredão As ovinhas adora Sensação papai Vai 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 Valeu som? Eu enxergo de maca, isso É a sensação, papai Bota no pisão Vem que hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, já tá tudo organizado Tem paredão e piscina, já chamei várias novinhas Vem que hoje vai rolar, já tá tudo organizado Fim de semana chegou, já tá tudo preparado Tem paredão e piscina, chamei várias novinhas Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Aumenta o som Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Aumenta o som do piseiro Vem, vem, vem dançar o meu piseiro Sucesso nosso, bebê É pra tocar no paridão Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Vem, vem, vem dançar o meu piseiro Do papai O som do piseiro O som do piseiro Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Agora eu vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigos são c***** pro meu ex É só saudade agora Vivo na balada Tô cheia de maldade Pros amigos são beijinhos Pro meu ex É só saudade Sensação do paledão Bota no piseiro É a sensação, bebê O som do paledão Vou ficar na estrada Se pegar no sono Meio trança O que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era depois que eu meti você e eu Eu fingi tudo, mas era tarde Foi o que podia dar Você não entendeu Eu quis e fundo E você com medo Virou onda por agora Quem não quer sou eu Né? É Quem não quer sou eu Vai, toma Quem não quer sou eu Bota no piseiro Quem não quer sou eu Bota no piseiro 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 Sensação, bebê Como era depois que eu meti você e eu Eu fingi tudo, mas era tarde Foi o que podia dar Você não entendeu Eu quis e fundo e você com medo E eu na poça agora Que não quer sou eu Né? É Quem não quer sou eu 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 Ao som do par Quem não quer sou eu Bota no piseiro Bota no piseiro Camara que chocou Daniel Ferigão Barreira Produções Tem que ir Respeita Bota no piseiro Toma Se eu for a sensação é pra tocar no paredão Ora a sensação é pra tocar no paredão Toma, bebê Vai, vai, vai Mas essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer depois some Quando a gente se tomba é assim O fogo dessa mina me consome Mas essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer depois some Mas quando a gente se tomba é assim E o fogo dessa mina me consome Toma, 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 Toma Mas essa menina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer depois some Mas quando a gente se trove assim E o fogo dessa menina me consome Mas essa menina me deixa doidão Uma hora ela me quer depois some Quando a gente se trove assim E o fogo dessa menina me consome E é só Toma, 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 toma Toma, 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 toma vida, vai Toma, 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 toma Rasga papai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma que é de graça Olha a pegada do papai Toma, 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 É pra tocar no paredão Machuca Começou a putaria Como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme quando apareceu Já lá fez o legal Desembro a nossa estima é fundamental Pra ele me dar vagu Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna A minha cabeça Aumenta o som Aumenta o som Sexo na treta Batera de hoje Sexo na treta Batera de hoje Sensação papai Batera de hoje Batera de hoje Batera de hoje Sexo na treta Bota no piseiro vai Barreira Produções Camarada de show Vai perigão Começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia Veio do uniforme, quando apareceu já bate o legal Me lembrar nosso ensino fundamental Eliminar o vago, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça O vago, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Atera de hoje, sexo na treta 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 O vago, o vago, o vago Vem os paredões da alga, a alga Bota no piseiro do papai Sensação E é uma banda Sensação Machucando, viu bebê? Pode me encontrar quais são os seus meiros Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Meus beijos Posso descrever nas minhas letras, poemas Inspirados em nós dois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Exultaria em dramas, ou tal Mas por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Me deixar de taxa como é do vilão Mantendo em suspense o que sente o coração Ai, bebê! Vem lá! Pode me encontrar quais são os seus meiros Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Teu melhor Posso descrever nas minhas letras, poemas Inspirados em nós dois Vem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Exultaria em dramas, ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar em comédia ou vilão Mantendo em suspense o que sente o coração Arrocha, bebê! Machuca o ar Sonho, pare e dá! É mais assim, papai Falando de amor O tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Ei, já papai Tudo que eu fiz Não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Só desejo, viu? Desejo E um dia você vai ser o mesmo Veja aquela mesma cena E vai saber O show de uma traição Porque eu Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir A nossa relação Estou indo embora Ah, não volta mais Puxa, papai Nossa aliança joga fora Ah, você foi capaz De me amar De me amar Oh, 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 oh Cê é mais assim, papai Falando de amor Desejo Que um dia você passe o mesmo Veja aquela mesma cena E vai saber Gosto de uma traição Por quê? Porque eu Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir A nossa relação Estou indo Estou indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi capaz Estou indo embora, bebê Estou indo embora Pra não voltar Nunca mais Adeus Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi capaz De me amar Oh, 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 oh Cê é mais assim, papai Falando de amor Se apaixona, coração Estou indo embora, viu? Adeus No som do Parida Pode pegar de jeito E te levar pro meu apê E fazer um infinito Até o dia amanhecer O infinito é muito bom E é fácil de aprender É, e comigo Vamos que eu ensino pra você Em finca Galera do Arroz, galera da Paraíba Ei, depressão Eu vou te pegar de jeito E te levar pro meu apê E fazer um infinito até o dia amanhecer O infinito é muito bom E é fácil de aprender Ei, comigo Vamos que eu ensino pra você Em finca Em finca Em finca Em finca Em finca Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E ainda de pé, com a força da música renasço outra vez Soltando o amor, vítima do reggaeton Dançando a dor com toda a minha paixão Deixando o passado pra trás sem hesitação Com cada batida encontro minha redenção Cada decepção, uma lição a aprender No compasso da vida, volto a renascer Nas cinzas do desamor e com o meu ser Com a batida do reto vou, vou pra viver Superando o amor, vítima do reggaeton Dançando a dor com toda a minha paixão Deixando o passado pra trás sem hesitação Com cada batida encontro minha redenção Não espaço para a tristeza, só pra evoluir Nesse reggaeton encontro o meu porvir Com cada passo na pista, deixo o amor pra trás No ritmo contagiante, sou livre, sou capaz Superando o amor, no ritmo do reggaeton Dançando a dor com toda a minha paixão Deixando o passado pra trás sem hesitação Com cada batida encontro minha redenção Sua batida envolvente, sigo em frente no reggaeton Encontro minha mente no amor Com cada movimento com toda a minha paixão Com cada movimento com o compasso Na luz em pé encontro meu alerto Eu ser o seu apaixonado Deixa eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado pra ter seu abraço Seu beijo pra mim O teu olhar não me engana Eu sei que você me ama Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa você se entregar Vem pra mim, não faz assim Dê logo um fim nessa portura Nosso romance tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz do seu sorriso Pra enfeitar meu paraíso Ter uma chance não custa nada tentar Eu tenho que ir Preciso te amar O seu amor me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar Um novo amor pro seu lugar Eu tenho que ir Preciso te amar O seu amor me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar Um novo amor pro seu lugar Teu olhar não me engana Eu sei que você me ama Eu sei que você me ama Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa você se entregar Vem pra mim, não faz assim Dê logo um fim nessa portura Nosso romance tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz do seu sorriso Pra enfeitar meu paraíso Ter uma chance não custa nada tentar Eu tenho que ir Preciso te amar O seu amor me faz sonhar